Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Santos Semifinal do Campeonato Paulista 2019 Se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora Pra ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí pessoal, vamos com o Timo O Corinthians que nas quartas de final venceu a Ferroviária nos pênaltis E encara agora a equipe do Santos e superou o Red Bull por 2 a 0 É clássico alvinegro, as duas equipes que jogaram na primeira fase ficaram no empate de 0 a 0 E agora se empatar é pênalti Primeiro jogo aqui na Arena Corinthians, o jogo de volta provavelmente na Vila Belmiro É a fiel, a fiel empurrando o timão e vem em busca do tricampeonato paulista Seguido, o último tricampeão foi a equipe do Santos da época do menino Ney E o Corinthians já está jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Paulista Continuem filme fortes aqui no canal Último momento, atacando pela direita com o Pedrinho O garoto dominou, tocou, trouxe para o meio, passa o menino de lance e toca para o Jadson Ajeitou, custa a gol, a batida Louve o desvio e é esse campeão É pressão, é pressão do Corinthians Jadson na cobrança Jadson mandou lá dentro, segundo pau Fez o corte Aí o passe para o Rodrigo Vem trabalhando a equipe Santista Chega o Pituca, até o passe Felipe Cardoso Olha o toque na frente para o Rodrigo Aí tem qualidade Olha o perigo Olha o gol Cássio Grande defesa Do goleiro do Corinthians Cássio que salvou o timão Nas quartas de final Pegando o pênalti E vem descendo a equipe do Corinthians Pedrinho sempre ele Tem a marcação de Luiz Felipe Encarou, limpou a marcação do primeiro Pode ser um grande lance O toque é a batida para o gol Espalma, Vanderlei Perfeito ali Na sequência o Santos Mas o Corinthians está em cima Olha o cruzamento lá dentro Olha, passa por todo mundo E é lateral para o Santos Outra sequência Se vai lembrar que é a marcação do timão E o Corinthians está trabalhando Rodrigo fez um dois Bota para cima Tem espaço Pode ser um grande lance Olha o Pedrinho Vai bater para o gol Espalma, Vanderlei É Pedrinho do lado É Rodrigo do outro E por enquanto Zero a zero Aqui na Arena Corinthians Era apenas um jogo de ida É um jogo aí de 180 minutos Em caso de empate É decisão nos pênaltis Mas o timão quer o gol Jadson na cobrança Manda o ladrinho Sai, Vanderlei Dá um soco na bola Danilo Avelar Batou para o gol Não pegou bem na bola Segurou Vem trabalhando com ele para o Cardoso Toca no meio Para Alisson Alisson segura Jean Mota Abriu na esquerda Para a Urinho Olha a troca de passos Cruzamento da medida Cabeçada para o gol Na trave Olha o Santos Olha o perigo Tem rinque Que sufoco Foi esse quase gol Da equipe do Santos A bola foi na trave O Corinthians tenta armar seu jogo Mas está difícil E o Santos tenta fazer o resultado Aqui na Arena Corinthians Olha a cobertura Chega bem marrom Lindo da grande área E é escanteio Lá vem Sanches Olha a bola lá dentro Subiu A bola vai sobrar para a Richard Aqui na esquerda Ele toca para Gustavo Tem Pedrinho na movimentação Gustavo vem partindo para cima Tem o passe para o garoto Na frente Tem a cobertura de Vitor Ferraz Pedrinho sai o cara a cara Olha o gol do Corinthians Para fora Não Pedrinho Não pode perder um gol desse Era fazer e colocar o timão em vantagem Ele tirou o Vanderlei do lance E a bola foi para fora É o lançamento Felipe Cardoso no lance Melhor para a equipe do Corinthians Jadson tocou para Ralf Ralf vem avançando Tem o gostar do Tentou o passe na esquerda Não deu certo Klayson dividiu Jadson está no lance Tem falta Mas quer vantagem E vem trabalhando o Corinthians Aí chegou bem na cobertura E final de primeiro tempo É isso aí pessoal Por enquanto Aqui na Arena Corinthians Você tem Corinthians 0 Santos Também 0 E o Santos Já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Sendo um tempo de bola Rolando por aqui E quem será que vai sair com a vantagem Nesse primeiro confronto Olha o Rodrigo Já deixou o Daniel Avelar para trás Mas ele estava ligado na cobertura O Corinthians Cássio vai ser lançamento Aqui na frente No seu nome Busta gol Melo Passa para Sanches E vem avançando A equipe do Santos O toque na frente Para Vitor Ferraz Jogada de linha de fundo Devolve para Sanches Cruzamento lá dentro Sobra para Rodrigo O garoto tentou Puxar para o meio Melhor para o Jadson E Clayson Mustagou Clayson Escapa pela esquerda Tem Pedrinho Livre na direita Clayson ainda não viu A marcação chega firme E é falta A marcação chega firme E é falta Para o Corinthians 63 minutos De partida Posse de bola 50% Para cada time A batida Para o gol A bola subiu E apenas Tiro de meta Chegou fechando Para ali Acaba errando Passa na sequência E não dá E não dá Gustagou Tocu fez um dois Olha o Corinthians E tem falta Forte Falta Na entrada Da grande área Em Gustagou E cartão amarelo Ficou barato Ficou muito barato Gustagou Tinha tudo Para deixar o dele Olha a batida A bola explodiu Na barreira Jadson Dominou Segurou Chega bem Ficou Ferraz E o Santos Tenta encaixar Aquele contra-ataque O passe para Rodrigo Mas não deu certo O jogo está aberto Olha o passe Para Gustagou Aí vem o Vanderlei O Santos tem pressa O Santos não para Alisson Sanches E topa assim no meio Aí errou na sequência E complica Aí o toque na frente O Felipe Abriu o Paulinho Na esquerda Diamota Vem descendo o Santos O passe Teve falta Júlio Me trajei Manda segurança E passe para Sanches Saiu Cara a cara Com o Cássio E o toque Para o gol Para fora Incrível Essa bola não tem entrado Que lance do Peixe Um contra-ataque Perfeito Sanches Tirou do Cássio E essa bola Foi para fora 77 minutos Por enquanto Corinthians 0 Santos também 0 A partida de idade Na semifinal No Campeonato Paulista 2019 E vem descendo a equipe Do Peixe Alisson 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 Abriu na direita Não deu muito certo o lance Vitor Ferraz O Santos não desiste Vem atrás do primeiro gol Aí passando na sequência Diego Pituca Alisson fica caído E topa assim na frente Errou na sequência O Corinthians aí Partindo para cima Acosta a gol Dominou Tocou na frente Adiantou para Clayson Tem Gustavo Henrique Na cobertura Melhor aí Para o zagueiro Opa Chega da firma em Sanches O Santos não para Vem para cima Rodrigo Tocou Passando a ponta direita Tem a marcação de Henrique Divideu lá em cima Pega para o zagueiro Do Corinthians O Santos pressiona Essa saída de bola O Corinthians ainda Tenta o último lance Gustavo Tocou para Richard É a cobertura O Santos não desiste Facila por ali Sanches E final De partida Corinthians Zero Santos Também zero Um jogo pegado Um jogo trocado E vai ficar tudo Para o jogo de volta Lá na Vila do Amiro Tudo isso E muito mais Se você acompanha aqui no canal Comenta também o jogo Entre São Paulo E Palmeiras E muito mais Beleza galera Um forte abraço Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu Lá na Vila do Amiro